Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês a coleção definitiva Homem-Aranha nº 7 trazendo a história Tormento pela editora Salvat Essa mesma história foi publicada originalmente pela editora Abril em 1992, formato mini e depois ela teve várias publicações, ela teve em 2007 uma publicação na coleção Grandes Desafios pela Panini que é essa edição aqui, que é a que eu tenho, capa mole e papel jornal, mas ela é bem funcional, mesma edição No final ainda tem um trecho de Spider-Man nº 10, que essa parte da história tem naquele cadernado Pátrias em Chamas, que tem a Silver Seibo, que ela aparece aqui conversando com o Gatuno Vou botar o link na descrição aí, só para ter o referencial Mas vamos voltar ao Gibi, ela foi publicada em 2007, a edição Grandes Desafios Em 2013, ganhou uma edição especial pela Panini, ganhou um encadernado aí Se eu não me engano, não sei se é capa dura, capa mole, agora estou esquecido E em 2017, essa versão da Salvat, que tem a história, que é a estreia do Todd McFarlane na escrita, no roteiro do Gibi Porque ele já estava botando para quebrar em Amazing Spider-Man, escrito pelo David Michelin Aí a Marvel foi e deu um Gibi para ele brincar O McFarlane, tu vai brincar com esse Gibi aqui para a gente ganhar dinheiro, lavar a burra Aí você vê aqui que esse Gibi é uma verdadeira overdose de McFarlane É uma verdadeira overdose do seu estilo Ele usa e abusa desses quadros aqui, verticais, dos closes, no Homem-Aranha, dos olhos grandes, da teia aqui Que ele inventou essa teia pegajosa, a teia grossa Foi ele que inventou para o Gibi E aqui tem uma overdose, meu irmão É aquele negócio, o cara que... Ah, eu quero mais McFarlane, quero mais McFarlane Ah, tu quer mais McFarlane, filha da puta Toma aqui, ó E esporra na cara do leitor McFarlane Que aqui é uma verdadeira overdose do trabalho dele, velho A história é ok, né? É uma noite terrível aí Que o Homem-Aranha fica atormentado por tambores E tem que enfrentar o lagarto meio doidão aí Por uma pessoa do passado de um antigo inimigo dele, né? Que depois vai ser revelado Estou revelando aqui nas imagens Não se incomoda Esse Gibi tem mais de 20 anos Então está valendo spoiler, né? Essa pessoa aqui chamada Calypso Que estranhamente o nome dela não aparece aqui, né? Ela não é nomeada nessa edição Ela é só nomeada depois, certo? Cara, vê só, a história é ok A história é boa, não é ruim, não é ruim Mas ela é cheia de vícios de estilo, certo? Cheia de vícios de estilo E o McFarlane enrola muito, cara Enrola muito Tem várias cenas Que é mostrando a Mary Jane Ai, Peter, eu queria estar com você A Mary Jane sai, né? Enquanto o Peter sai de Homem-Aranha Pela cidade à noite, né? Então, aqui a gente tem o começo do Corno Aranha, né? Ela está aqui no táxi Toda carente, toda precisando Aí o taxista está lá só olhando e É isso aí É isso aí Curtindo a viagem, certo? Esse aqui é o começo do Corno Aranha Como a gente conhece, né? Mas o Gibi é muito bom, né? A arte faz o Gibi praticamente Mas é uma boa leitura de se ter E você tem um esporro de McFarlane na cara No final, a gente tem ainda essa história aqui Subsidade Que eu acho aqui muito boa Que já foi mais além, né? Da publicação Ela se passa em Spider-Man 13 a 14, né? A gente vê os cinco primeiros números E a gente vê claramente a evolução Tanto em roteiro como em estilo Do McFarlane, né? Aqui ele bota só cenas pontuais, né? Por exemplo, o Peter com a Mary Jane, né? Ele bota ela aqui na teia E vai fazer alguma brincadeira com ela Ela fala, aí não, Peter, aí não Aí o Peter só pensando, né? Onde ele vai enfiar a língua, certo? Ele faz essas brincadeiras E o Homem-Aranha vai investigar O desaparecimento de mendigos Que estão acontecendo E ele vai ter que usar o uniforme negro E ele tem que falar com a Mary Jane pra usar Porque ele é traumatizado por isso Pronto, só tem isso aqui Ou seja, o McFarlane tá bem mais econômico Melhorou o estilo dele Embora bota um monte de textão com balão, certo? Mas a arte dele continua sensacional Continua brilhante, né? Mas ele melhora bastante o estilo dele De escrita também, certo? E a lição funderosa Eu gosto muito dessa história Eu primeiro li ela Aqui, ó Nesse gibi aqui da Letra Abril Homem-Aranha 144, né? Primeira vez que eu li esse gibi Essa história, certo? Tem aqui ela, ó Em formatinho Muito boa mesmo, certo? Muito boa essa história do McFarlane E aqui eu acho que ele botou, né? Alguns elementos que vai utilizar depois em spawn, né? O próprio negócio dos mendigos E aqui, esse personagem aqui O Kiver Que ajuda o Morbis aí No negócio que ele faz Né? Isso aqui Vê se na cara do Violator É isso Edição muito boa Certo aqui tem aqui Um pequeno na matéria Sobre McFarlane E algumas capas Da edição de Tormento, né? É isso Concorda, discorda Diga o que acharam nos comentários Se inscreva no canal Apeça de notificações Obrigado a todos E saudações Beijo Diga o que acharam nos comentários